Hoje o mercado financeiro está em euforia. Quando passarem a queda a vir, qual será a estratégia? Vamos lá, a mesma. E essa é a grande vantagem do investidor sempre em alta. Porque pensa, se eu esperar a queda chegar, eu já vou perder dinheiro. Então não faz sentido, eu tenho que antever essa queda. Agora, para eu ter que saber antes, eu tenho que ler bola de cristal, e eu não tenho como ler bola de cristal. Eu sei que as economias, os investimentos se comportam em ciclos. Tem momento de crescimento, momento de recessão. Todo o país capitalista vai passar por isso. E todas as empresas, como faz parte da economia, todas as empresas também vão passar por isso. Enquanto existir o capitalismo, isso vai acontecer. Então eu não quero prever em qual momento do ciclo a gente está. Eu não quero prever quando a queda vai vir. Eu não tenho como saber quando realmente vem uma grande queda, e quando vem apenas uma correção, no meio de uma grande alta. Certo? Eu não tenho como saber isso. Então eu invisto exatamente da mesma maneira, ganhando nos dois cenários. Seja ele de alta, seja ele de baixa. Por quê? Porque aquilo que está subindo na minha carteira, vai estar subindo muito mais do que aquilo que está caindo. Eu rebalanceando isso, vendendo parcialmente o que está subindo, comprando o que está caindo, pegando esse fluxo de renda que eu ganho mensalmente, pegando a minha conta, investindo mais ainda naquela que é a oportunidade de investimento, porque está mais barato agora, daqui a pouco ela vai subir. Por causa dos ciclos de mercado. E aí, assim, eu vou estar ganhando dinheiro em queda, em crise, em alta, em tudo. Entende? Só que eu tenho que ter esse comportamento mais agnóstico. Porque eu não posso ter esse comportamento, bom, eu sei quando a crise vem, eu sei quando a alta vem, então quando vier a alta eu me comporto assim, a crise é assim. Não. A gente não sabe nada. E a gente tem que saber viver num ambiente de incerteza, ao invés de tentar transformar um mundo complexo em algo extremamente simples, de forma que eu consiga prever o futuro. E aí E aí Tchau, tchau.